Fala galera, aqui Ken, falam vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero mostrar os primeiros rascunhos dos personagens da quarta temporada do capítulo 2 Olhem só que legal né, todo mundo sabe por conta da treta com a Apple A Epic Games teve que divulgar alguns documentos ao público E uma das imagens divulgadas é essa aí menos da tela Que foi o primeiro rascunho das skins do passe de batalha da quarta temporada Olhem só ali né, todos os personagens da Marvel que chegaram no jogo naquela época E como se tratou apenas de um rascunho, é claro que eles não fizeram ali já na imagem Aí o formato 3D das skins, é somente o desenho de cada personagem E não fizeram também o desenho completo, é somente uma parte aí de cada personagem E de fato todos eles acabaram chegando no jogo aí naquela época E outra parada bem legal também que eles divulgaram é o esboço aí do Galactus né Que todo mundo sabe, teve uma grande participação na história do jogo na quarta temporada Participou né, do evento ao vivo final naquela época Tá até escrito ali em cima né, Galactus, evento final da quarta temporada Ele vai atacar a ilha né, no caso Galactus é gigante E ele vai ser confrontado né, por alguns heróis aí que né, que estavam no mapa naquela época No caso claro, as skins do próprio passe de batalha E eu acho que seria muito legal se a Epic Games também tivesse colocado tipo a data nessas páginas Tá ligado, a gente não sabe né, quando que foi feito esses primeiros rascunhos das skins da quarta temporada Mas todo mundo tá ligado que a Epic Games sempre pensa muito à frente Eu não duvido que essas páginas foram feitas lá pro final de 2019, começo de 2020 Afinal né, a Epic Games sempre pensa muitos meses à frente né, o que vai lançar no Fortnite Principalmente em relação aí com o passe de batalha e a história do jogo Então acho que seria legal né, se eles tivessem colocado a data aí nessas páginas De qualquer forma, achei uma curiosidade bem legal né, para mostrar aí para vocês Que tudo que chega no jogo né, sempre começa numa simples folha né É sempre feito um esboço, um rascunho da ideia, do item, enfim Que acaba né, claro, chegando ou não aí no futuro do jogo E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre o campeonato do Mutano Que acontece hoje às 6 horas no horário de Brasília E termina às 9 horas da noite como dá pra ver né O campeonato se chama Jovens Titãs, é do modo Duplas E olhem só as recompensas aqui na região do Brasil Se você conseguir 8 pontos, não importa né, qual colocação você ficar Só você conseguir 8 pontos, você já consegue uma tela de carregamento né Ravena e Mutano que no caso é essa tela de carregamento aí Que eu sinceramente achei muito bonita E se você ficar entre o top 750 aqui na região do Brasil Você consegue uma mochila épica né, chamada Preguiça Titânica E também o traje né, do Mutano E a skin do Mutano eu achei muito legal mano, porque ela se transforma aí num gorila Tá ligado, como dá pra ver aí Então se você ficar em top 750 né, com sua dupla Você e seu amigo, claro, consegue então Essa skin aí, a mochila completamente de graça na conta Aí você me pergunta, mas Vagabes Eu não tô afim né, de participar, jogar 0 no campeonato Não sou muito bom também Como que eu faço pra conseguir 8 pontos E pelo menos conseguir na minha conta a tela de carregamento Olhem só o sistema de pontuação no campeonato Tá aparecendo aí na tela E é uma pontuação muito simples Vitória, 6 pontos Entre os 2 melhores, mais 4 3 melhores, mais 2 E você consegue né, muita colocação de pontuação E cada eliminação você consegue mais 1 ponto também Ou seja, o torneio dura 3 horas E como é do modo duplas Pra você conseguir 8 pontos é realmente muito simples Você não tem que se esforçar nem um pouco né Pra conseguir essa tela de carregamento de graça na conta Agora, se você né, quer participar aí Pra conseguir ficar entre o Top 750 E levar a skin de graça na conta Eu desejo aí boa sorte pra você, ok? E manos, olhem só Outro assunto que eu também quero comentar É uma parada muito interessante Que tá sendo compartilhada aí na comunidade De como é feito os trailers Aí as animações do Fortnite Olhem só que interessante Esse vídeo foi postado no Reddit Pelo usuário chamado Exos Eu não sei se ele realmente é o dono do vídeo Acredito que não, tá ligado? De qualquer forma Olhem só que interessante Como é feita as animações de danças, trailers Aí do jogo Bom, pra quem não sabe Esse sistema que eles utilizam de animação É um sistema muito conhecido Chamado MoCap Que é basicamente captura de movimento Que é como é feito Basicamente hoje em dia Os filmes de animação e tudo mais E também dá pra ver Que é como é feito os gestos As animações dentro do próprio Fortnite Só que manos, isso não é tudo Outro vídeo também muito interessante Que tá sendo compartilhado É esse vídeo aí, manos Que eu tô colocando agora de fundo Para vocês De um possível trailer Que está sendo desenvolvido Pela Epic Games E o mais legal É que a galera tá comentando Que esse vídeo Pelo jeito, né Foi publicado primeiramente Lá no TikTok E o cara, né Que publicou o vídeo Enfim, a empresa Não sei quem publicou ao certo Colocou o local Em Hollywood Então, manos Eles estão gravando Essa cena aí Do trailer Em Hollywood Tá ligado? Ou seja Já tá gerando especulações Que na verdade Não é uma cena De um trailer E sim uma cena De um filme Do Fortnite Eu já comentei Com vocês recentemente Uma teoria Do possível lançamento Do filme do jogo Quem sabe No futuro Não sei se vai acontecer Esse ano Mas algum dia É muito possível Isso vai acontecer Então, será que realmente Isso já é cena De um filme do jogo Ou apenas de um trailer? Bom, mais provável Que seja de um trailer Mas se fosse de um filme Com certeza Ia ser muito insano Já como eu falei Foi colocado Aí o local Em Hollywood De qualquer forma Tá então Uma pequena cena De um trailer vazado Não sei se é de um item De uma gameplay De uma nova temporada Mas dá pra ver ali Que aparece a Renegade Rider Também mostra a skin Da Moita Ali atrás O guarda da Moita E ela tá batendo ali Pelo que parece Na skin da cabeça de balão Tá ligado? Que eu não lembro agora O nome certo da skin Mas enfim Se esse trailer Algum dia for lançado Vocês já ficaram sabendo Através desse vídeo aqui Que eu acabei de mostrar Aí para vocês E hoje, manos Teve uma pequena atualização Pra quem joga No Playstation 5 Apenas para soluções De problemas De instabilidade Então se você joga Nessa plataforma Você notou uma atualização Foi por conta desse motivo Nada demais Apenas correções de bugs E manos Todo mundo sabe Que amanhã Então como é quinta-feira Vai ser liberado Novos desafios semanais No caso Os desafios da semana 9 E olhem só Quais vão ser Os desafios lendários Para você pescar peixes Primeiro estágio 50 Depois 100 peixes 150 200 E o último estágio Pescar 250 peixes Eu já tinha comentado Sobre esses desafios E esse desafio lendário Apesar de ser muito fácil Vai ser um pouco Demorado Para você completar Lembrando Que eles vão ser liberados Amanhã de manhã E olhem só As tarefas épocas Da semana 9 Um desafio Obter informações Sobre animais selvagens Com o guarda da moita A tarana O rex O cocó Ou o sargento grelhador Caçar um javali Passar 7 segundos A 7 metros Ou menos De uma galinha E fuga Ganhar vida Na tempestade Usar uma granada De onda de choque Em você mesmo Dentro da tempestade Sobreviver A fases da tempestade 10 no total E construir Dentro da tempestade 10 vezes Então lembrando Todos esses desafios Vão ser liberados Amanhã de manhã E se você tiver Alguma dificuldade Em resolvê-los Dá uma passada No canal Como sempre Eu vou estar Postando um vídeo Dando dicas Para vocês Tenho certeza Que vai te ajudar Bastante E outra parada Importante de amanhã É que vai começar Então a segunda Semana selvagem Na quinta-feira Passada Começou a primeira Semana selvagem Com o tema De fogo E amanhã O tema Dessa semana selvagem Vai ser modificado Acredito Que vai ser Um tema De água Porque quando a Epic Games Divulgou no Twitter A respeito da atualização Da semana Olhem só O que eles colocaram Ali no final Do tweet Conquiste a vitória Na próxima semana selvagem A partir do dia 13 de maio E ali tem o emoji De peixe Então acho que amanhã O tema da semana selvagem Vai ser de água De peixe Os peixes talvez Vão ser buffados Durante a próxima semana De qualquer forma Claro Se você gostou Dessas semanas selvagens Adicionadas pela Epic Games Amanhã Vai ter um novo tema Colocado aí no jogo No caso Claro Nas partidas casuais Acredito que os itens Que tem a ver com água Como eu disse Talvez os peixes Vão ser buffados Alguma coisa assim Só que claro É assim que a gente Saber a verdade Amanhã Sobre a semana selvagem Vou atualizar vocês Sobre isso aqui no canal Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você achou Como que a Epic Games Desenvolve as animações Os emotes Como eu mostrei pra vocês É feito através do mocap Como eu disse É uma técnica Super utilizada Em filmes de animação E tudo mais E eu também Mostrei pra vocês Uma cena aí De um possível trailer Que vai ser lançado No futuro Ou quem sabe De um filme Também está sendo Uma teoria bastante comentada De qualquer forma Claro Vídeos interessantes Que eu queria mostrar Para vocês aqui No vídeo de hoje E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes E também que hoje Nas 6 horas Daqui a pouco Vai começar o campeonato Do Mutano E os 750 melhores 750 melhores duplas Aqui na região do Brasil Conseguem na conta A skin A mochila do Mutano Completamente de graça A skin achei bem legal Porque ela se transforma Num gorila Tá ligado Com certeza O pessoal também Vai gostar bastante Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui